Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem aí está com manchas nas mãos? Manchinhas, ruguinhas, receitinhas para tratar este problema, tá bom? Vamos utilizar dois produtos que são propriamente para a pele, mas que juntos eles podem fazer milagre aí na tua pele quando o assunto é principalmente manchas, tá bom? Hoje o nosso foco vai ser manchas, mas devido à hidratação profunda e propriedades da argila, também vão tratar ruguinhas. Vou colocar nesse recipiente, cerca aqui de meia colher de café do creme Nivea, olha só, gente. Vou colocar no recipiente pequenininho mesmo aqui, porque a quantidade realmente é toda pouquinha, tá? Mas vai dar para você passar nas duas mãos tranquilamente essa quantidade. Tenho aqui a argila branca, gente. A argila branca é bastante utilizada aí para quem tem manchas na pele. As suas propriedades ajudam a clarear desde manchas de sol, a melasma, manchas de espinha, enfim, gente. Isso aqui para mancha é muito bom. Vou colocar uma colher de café rasa, não precisa ser muito cheia, junto do creme Nivea. E agora a gente vai dar uma mexidinha, tá bom? Pode mexer com a ajuda de um pincel ou pode mexer aí também com a colher. Fica bem à vontade. Você só pode utilizar quando você perceber que formou uma pasta, juntando aí os dois ingredientes. Gente, é uma dica fantástica que você pode ter aí na sua casa por um valor acessível e que tem aí bastante qualidade quando o assunto é receita caseira. Com as suas mãos totalmente limpas e secas, você vai aplicar essa pastinha que a gente preparou pelas suas mãos, fazendo aí movimentos circulares, tá bom? Esses movimentos estimulam aí a receita a dar um resultado ainda mais rápido. Então vai massageando com movimentos circulares, mas deixa eu dar uma dica indispensável para você. Não deixa de fazer o teste alérgico. Tem pessoas com alergia, principalmente aqui, a argila branca. Então, para você não ter problema, faz um teste alérgico aí no cantinho do seu pulso, tá? Faça um pouco da receita no pulso, massageia um pouquinho e espera 10 minutos para ver se vai ter alguma reação negativa. Caso não tenha, é que você passe aí diretamente nas suas mãos, tá bom? Após você passar nas suas mãos, é necessário deixar agindo por um tempinho. Deixa mais ou menos aí uns 20 minutos, tá? 20 minutos, lava as mãos e retira tudo com água abundante. Não esqueça de usar um protetor solar em seguida. E enquanto estiver com a receitinha na mão, não se exponha a luz solar. Fica quietinha dentro de casa. Você não precisa fazer essa receitinha todos os dias, não. Faz de duas a três vezes por semana que já é o suficiente. Pois a argila branca, ela é muito forte. Então nem precisa ser utilizado todos os dias de forma alguma, tá bom? E é isso, gente. Depois volta aqui falando nos comentários o que você achou da nossa receita. Se é nova, se inscreve aqui. Até o próximo vídeo e compartilha.